Para retirar dinheiro da CryptoCom sem um SSN, você pode considerar 1. Usar uma conta bancária internacional. Transferir fundos diretamente para uma conta bancária fora do Zé Usua. 2. Transferir criptomoedas para outra exchange ou carteira. Usar exchanges que aceitem retiradas sem SSN, como Binance ou Kraken. 3. Usar cartão de débito cripto. Gastar diretamente ou sacar em caixas eletrônicos com cartão de débito em criptomoedas da CryptoCom. 4. Plataformas P2P. Peer-to-peer. Vender suas criptos diretamente a outros usuários em plataformas como Paxful ou LocalBitcoins. 5. Se estiver no Zé Usar o Itin como alternativa ao SSN para verificação. Cada opção depende das regras do seu país e dos limites de verificação da plataforma.